A polícia investiga um roubo que ocorreu na tarde desta sexta-feira em Bauru. Os criminosos chegaram a agredir as vítimas, veja só. O roubo foi a esta loja no Jardim Alto Paraíso, em Bauru. Dois homens armados aproveitaram o momento em que este caminhão fazia entrega e anunciaram o assalto. Um deles veio, me abordou, já me deu o coloado na cabeça, me derrubou, deu o chute na cabeça. Aí falou, não estava o dinheiro, estava o dinheiro, estava o dinheiro, estava o dinheiro. Além do motorista e do ajudante dele, os bandidos renderam a dona da loja. Eles colocaram um revólver na cabeça dela e exigiam dinheiro, que diziam a todo momento saber onde estava. A polícia identifica casos assim como fita dada. É que os criminosos obtêm informações do tipo o quê, quando e como assaltar anteriormente. Neste caso, foram levados mais de 8 mil reais. Nossa grande dificuldade foi que chegou para a polícia a ocorrência mais de uma hora após o ocorrido. A ocorrência teve início de 2h20 e só ligou no 903,5. Acho que pelo nervosismo das pessoas, elas acabaram esquecendo. E aí u